é bem pessoal vamos de eth de éter o gás da rede etéreo que tá sentindo muito perdeu esse topo aqui da corrida de touros de 2017 2018 1420 e segue abaixo desse patamar que paulatinamente vai deixar de ser um suporte vai se transformar uma resistência brutal por sinal porque ficou na memória do mercado como tendo imposta essa rejeição aqui de 1420 até o patamar de 80 dólares que foi o longo inverno cripto que começou em dezembro de 2018 e se arrastou basicamente até o começo de 2020 e é esse patamar era icônico 1420 porque foi o topo do buran 2017 2018 e agora a eth perde esse suporte eu acho que isso tem relação também com o despegue do do éter com o STH que é um derivativo emitido pela Lido Finance que é representativo de um é th apostado na biconte em que tá fazendo a a migração da Proof of Work para Proof of Stake que vai ser a eth 2.0 aí tem o Merge é o Lido Finance ele permite que você adquirir a um derivativo representativo de uma eth apostada na biconte em só que por razões mercadológicas está havendo um despegue é então não significa que o ST é th que é um derivativo representativo de um éter apostado na biconte em é fique mantenha a paridade fique pareado a uma eth da eth justamente porque há muitas incertezas não só é em torno da da própria do próprio prazo de entrega da da eth daí tira um mês né que seria a eth 2.0 e vira as razões mercadológicas em si que promoveram esse despegue que talvez tenha relação com essa queda brutal da ethereum já que o Lido Finance é responsável por mais de 30 porcento de todos os héteres apostados lá na biconte em um smart contract em que você deposita lá é o mínimo de 32 eth e passa a ser é participante do profitei que já que com a atualização Hopstein eles estão fazendo uma fusão da dos dois consensos Proof of Stake e Proof of Work e depois num segundo momento com a difficulty bem bom né que vai criar a bomba de dificuldade é só que já foi atrasada várias vezes com a liberação da difficulty Bomb é eles vão desestimular a mineração por Proof of Work e manter só por a mineração por profitei só que tudo isso está muito atrasado e o derivativo emitido pela Lido Finance despegou do um para um contra o éter e isso pode ter relação com a sacada brutal já que no nesse momento atual a gente não sabe quando os héteres apostados na 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 cadeia bico na biconte em vão poder ser liberados e segundo é toda essa quantidade de derivativos circulando no mercado apoiados em um para um é do com ativo subjacente é bloqueado em steak numa cadeia que nem tem prazo para ser liberada é tá criando uma um certo frenesi no mercado e uma corrida por vendas então algumas baleias andaram vendendo muito é um outro lote de vendas hoje de 36.718 éters é foi sucedido por um um outro lote de 56.000 é este é três não STH né que é representativo de um para de um de um éter apostado na na biconte então 38.900 STH depois 55.000 STH ou seja com tanta venda de STH a tá acontecendo o de despegamento já tem um spread aí de mais de sete por cento e provavelmente isso tá afetando o desempenho também da do ativo subjacente que é o éter a eth o dos deve da 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 e tira o merge que vai ser a eth 2.0 em parte eles são responsáveis por isso também porque já é o décimo atraso sucessivo na entrega do prudar dessa migração para de Proof-of-work para Proof-of-stake e essa quantidade brutal de derivativos circulando no mundo das de faz é pareando entre aspas um para um de um é th apostado para um derivativo no caso ST é th é que perde a paridade em razão de de vendas é de baleias que não querem mais deter o derivativo acaba afetando o preço do ativo subjacente Talvez isso seja é a principal principal responsável por pelo pela perda desse suporte Talvez seja só a mega volatilidade da btc que tá agora em 22 611 foi basicamente beijar a mm200 aqui no semanal mas a a gente tem que ficar com um olho no gato outro no outro olho no peixe já que é tiram perdeu um suporte poderosíssimo em 1420 agora 1420 passa a ser uma resistência brutal justamente porque impôs essa rejeição aqui ó que obviamente tá na memória do mercado essa rejeição foi de 1420 para o patamar de 80 dólares vocês vejam que foi uma resistência testada novamente aqui no transpasse é ultimado nesse pamp que levou a etéreo para 4800 e pouco aqui foi uma resistência testada uma duas três quatro vezes e vai é natural que agora perdendo esse suporte a gente volte a ter dificuldade de transpassar de baixo para cima 1420 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com btc no fim de tarde a eth sangrando muito muito provavelmente é isso tem alguma relação com essa quantidade brutal de derivativos circulando nas depais pareados um para um com os héteres apostados na biconte vamos ver como isso vai se desdobrar daqui a pouco eu volto quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco